Música Começando a pescaria com o Ariel Terceiros, outros Só que o Ariel a gente vai lá no furo grande Descer o rio Araguaia, lá no furo grande A gente pega uns peixes Dá tchau Letícia! Então vamos... Hã? Não, aí tá bom Vamos começar a nossa descida agora E quando chegarmos lá Vamos continuar a filmagem Pra gente não ficar só filmando passeios Chegando aqui na entrada do furo grande Estamos estudando qual que é a entrada Primos acha que é pela direita ou esquerda? Aí né? Estamos aqui no Pinheiro Ponte Pesca Várias armadas Várias armadas Vamos ver Deixa eu pegar aqui Hã? 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 Fã no pau Então paramos Então paramos aqui nessa sombrinha aqui pra almoçar Hã? E aqui parece que tem um caminho Uma entradinha de um lago Uma entradinha de um lago que quando o rio está mais cheio Hã? Fica saindo água aqui com peixinho E os peixes maiores ficam aqui comendo Então vamos dar uma entradinha aqui Ver até onde que a gente consegue dar uma olhadinha ali Ui! Eu tô descalço Difícil de andar Vou só até ali na frente Ficou 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 Uh! Eh mei não dá pra passar não E aí am Ficou Não Ficou 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 Cicou acho que a piranha achou minha isca já puxada aqui dela olha pessoal, acabei de pegar um mando bem Primo, é melhor segurar para eles não verem né não é bom subir não né aí ó gente ó, mando bem ó galera, tamanhozinho do bairro mando bem? hã? você acha que tá pesado? o cara pegou outro, a gente pode rodar mosquitinho aqui quer uma aí? ou tem aí? fica mais aqui né, a gente pegou brim, põe peixe ó gente, peguei um peixe aqui vamos ver o que der para rodar peixe não é bom, peixe é bom, vamos ver estou filmando minha alegria trabalha o peixe, ah que delícia está subindo ó Primo, o que que é lá? parecia um barbado não? é branco ó ó ó ó vai aparecer ó Primo, é um pintado Primo é um pintado joga peixe ó 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 nossa senhora Aí galera, um pintado, que lindo! Nossa senhora galera! Eu tô feliz, deixa eu ser feliz, a gente ir embora amanhã. Tem espinha aonde? Tem três espinhas. Não, 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 na boca, segura na boca. Ao contrário, assim não. Eu sei, eu tô vendo. Então galera, olha aí o pintadinho. Olha aí o pintadinho galera, olha que lindo. Galera, olha o pintadinho. Viu o tamanzinho desse pintado? Só pescando ele assim, ué? Nessa parte aqui não faz mal não. Olha, olha a imagem. Coitado do povo, velho. Meu primo pegou um peixe, a gente tá disfarçando ali. Tem uns caras lá, pescando lá. Vocês não vê que a gente pegou o peixe. Tá, admite que deu certo dessa vez. Pesado? Não muito não. Não muito não? Tá trazendo de boa, né? Tá. Trazendo de boa, né? Ah, que isso? Cascudinho? Cascudinho? É? Que isso? Jaú? Cara, acho que é um jaú. Tá. Ah, você que sobe. A gente tá pequenininho, né? É isso. É isso. É isso. É isso aqui. 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 Aí, agora o primo pegou um jaúzinho. Aí, mostra o jaúzinho que bonitinho. Não sei se é jaú não. Não? Parece. É, solta ele aí agora. Ó. Então, vamos ver o que vamos pegar agora. Pegamos o jaú aqui. Agora animamos nesse ponto aqui que pegamos o pintado e o jaú. Colocamos mais uma vara. Agora a gente tá com três varas e o Ariel ainda está com a fiscinha artificial aqui. Então, vamos ver se pegamos mais aqui nesse ponto aqui. Então, estamos agora retornando na pescaria. Voltando pra casa. A gente vai lá cinco horas. Tchau. Tchau. Tchau.